Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste lindo canal. E hoje iremos ver o processamento completo de um dos mais famosos derivados do leite, a manteiga. Um produto extraordinário e delicioso. Então pega um pãozinho com manteiga e um cafezinho que o vídeo já vai começar. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu gostei para ficar por dentro de todos os processos de alimentos na indústria. Bora lá? Muito admirada pelos brasileiros, ela também é um ingrediente essencial para diversas receitas deliciosas, como massas, doces e bolos. Mas para tal propósito, a manteiga precisa ser de qualidade. E para isso, a sua matéria-prima essencial deve ser de primeira linha. Lavendo leite batido até se transformar numa emulsão de água em óleo. Constitui-se como um alimento muito gordo, rico em gorduras saturadas, colesterol e calorias. Por sua composição ser constituída basicamente por gorduras, cerca de 83% da massa total, sendo o restante água e resíduos de sólidos secos. Sua produção começa na obtenção do creme. O creme é a matéria-prima utilizada na produção da manteiga e é obtido através da operação de desnate, que pode ser feito de duas formas, tanto natural como mecânica. O desnate natural é a forma mais simples para a obtenção do creme, pois consiste em enchar o leite em repouso durante aproximadamente 24 horas, acarretando a separação por diferença de densidade, por a nata ser leve. Sendo necessário somente efetuar a coleta do material. Deve-se, para essa operação, utilizar o Reficente Raso, o que facilita a separação da nata. A principal desvantagem apresentada por esse método é o longo tempo para a obtenção do creme, favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos que prejudicam o sabor e o aroma da manteiga. Outras desvantagens são a acidificação do creme e o baixo rendimento em comparação a outro método. O desnate mecânico é a melhor forma para a obtenção do creme, pois o tempo de processo é menor, obtendo-se um creme doce e fresco. O leite, por esse método, não fica sujeito ao ataque microbiano e absorver sabores e odores estranhos, além de apresentar uma menor perda de creme e evita a possibilidade de coagulação do leite, ocupando também menos espaço físico. O equipamento utilizado é a centrífica ou a desnatadeira, e é recomendável trabalhar com a temperatura na faixa de 32 a 36 graus Celsius. Se a temperatura for maior que a recomendada, embora faça o leite desnate, pode ocorrer, caso o leite esteja ácido, a coagulação da caseína, promovendo a obstrução da centrífica. A desacidificação do creme pode ser feita pela adição de sais neutralizantes, como o bicarbonato de sódio, e quando se utiliza uma temperatura menor, haverá redução na eficiência do processo. Filtração e estocagem do creme A coagem é realizada com o objetivo de eliminar sujeiridades, como pelos, que além de prejudicar a aparência do produto, também são fontes de micro-organismos, e também para eliminar resíduos da caseína, o que é importante, pois este serve como substrato para o desenvolvimento de micro-organismos. Para essa operação, usa-se uma peneira de malhas finas. Se a produção da manteiga não for feita logo após a obtenção do creme, faça o necessário armazenamento. É fundamental que este seja feito à temperatura baixa, para evitar a possível perda de qualidade devido ao crescimento microbiano. Padronização É realizada para que o produto apresente em torno de 35 a 40% de gordura. Essa etapa pode ser realizada com a adição de leite desnatado, ou até mesmo com a água, para estabelecer a quantia correta de gordura, e ocorrer a diluição dela quando a quantia estiver superior a estas, sendo necessário que esteja com boa qualidade, ou seja, leite pasteurizado e água filtrada. O leite é o mais recomendável, pois favorece para que o creme tenha uma melhor maturação, além de contribuir para a formação do sabor e do aroma, devido à presença de lactose. E quando não se atinge a quantia mínima de gordura para a realização da mantiga, é adicionada mais lipídios, até atingir a quantidade determinada. Neutralização O valor ideal para a acidez do creme está entre 15 a 20 graus do NIC. Se estiver acima, faz-se necessário a neutralização, que é feita através da adição dos seguintes redutores alcalinos, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e hidróxido de cálcio. O creme ácido tem as seguintes desvantagens. Ele apresenta-se espesso e na pasteurização pode favorecer o aparecimento de gosto de queimado e a precipitação da caseína, podendo com isso haver arraste de gordura, diminuindo o rendimento e na maturação, a cultura lática não se desenvolve normalmente, ocorrendo a formação de uma manteiga oleosa, sem consistência e sem aroma. Também deve-se ter o cuidado de não acrescentar neutralizantes acima da quantidade necessária, para que não ocorra neutralização excessiva, e com isso não venha a induzir a formação de sabão, além de favorecer a presença de bactérias alcalinizantes ou proteolíticas, resultando na formação de sabores desagradáveis e um aspecto pastoso. Pasteurização A pasteurização é feita elevando a temperatura até 75 graus Celsius durante 10 minutos, sendo um tratamento lento, mas o rápido também é utilizado e mais eficiente, pois usa um pasteurizador a placas com temperatura de 85 a 90 graus Celsius por apenas 20 segundos. Em seguida, o resfriamento a 4 a 5 graus, que deve ser rápido para evitar a formação de sabor de cozido e oleoso, além de favorecer a solidificação dos glóbulos de gordura. Essa etapa tem a finalidade de destruir os micro-organismos que possam vir a prejudicar a qualidade da manteiga, também de eliminar substâncias voláteis e indesejáveis. Por a manteiga ter alta concentração de gordura, esses compostos aromáticos tendem a penetrar na massa com facilidade, causando odores impróprios para o produto. Essa etapa garante que não haja tal desvantagem, além da redução da viscosidade do creme com a inativação das lipases. Maturação Para a fabricação de uma boa manteiga, essa etapa é fundamental, pois são desenvolvidos sabores e aromas que aprimoram a qualidade sensorial da manteiga. A maturação pode ser feita de duas formas, a física e a biológica. Maturação física, o mais comum, consiste no resfriamento do creme a 5 graus, por um período mínimo de 2 horas. Esse processo tem como finalidade cristalizar os glóbulos de gordura, resultando em menos perda de gordura no leiteiro, consequentemente, melhor rendimento, textura e espalhabilidade. Maturação biológica tem como função melhorar o aroma e o sabor da manteiga. Para isso, usa-se 20 graus Celsius com a utilização de fermentos, culturas láticas, para a produção de substâncias voláteis. O aroma característico da manteiga é determinado pelo diacetil, no qual as bactérias láticas fazem o uso do ácido lático para formar o aroma. Essas são as culturas acidificadoras aromáticas. Os streptocopcus diacetilactitus e o leucotonostocchi crevarum. Este processo tem a duração de 15 a 20 horas. A batedura. Após a maturação, o creme deve ser resfriado antes de iniciar a etapa de batedura, que é feita na batedeira e tem como objetivo a união dos glóbulos de gordura, formando os grãos de manteiga. Aqui é onde ocorre a transformação do creme em manteiga, com a mistura água em óleo, desestabilizando a emulsão por ação mecânica e ocorrendo a junção dos glóbulos de gordura, chamada de coalescência. Com isso, acontece a expulsão do lentilho, que é uma junção de soro com a água. A temperatura deve ficar na faixa de 8 a 13 graus. Abaixo de 8, a operação é reprejudicada, pois aumenta o tempo para a obtenção dos grãos de manteiga, dificultando a união dos grãos e da gordura. Acima de 13 graus, ocorre diminuição do tempo de processo, só que produzindo manteiga com qualidade inferior, sendo difícil separar o lentilho. Ocorrendo também, a racha de gordura com o lentilho e a manteiga fica mole, tendo o aspecto de mingau pastoso, diminuindo a sua conservação. No final do processo, a manteiga apresenta-se granulada, com aspecto de couve-flor, e os grãos com o tamanho de um grão de orvilha. Após a determinação do fim da etapa de batedeira, faz a separação dos grãos, sendo escoado o lentilho, que sai por uma tela que fica na parte inferior da batedeira. A lavagem da manteiga. Essa etapa é necessária para que se promova a retirada de resíduos de lentilho, que pode ser fermentada pelos micro-organismos, prejudicando a qualidade da manteiga, também ajudando a retirada de sabores estranhos e evita a rancidez hidrolítica, pela ação das lipáseas produzidas por micro-organismos, e a rancidez oxidativa. Deve ser feita com água limpa, com temperatura fria, para não promover o amolecimento. A quantidade de água utilizada é igual à quantidade de leiteiro retirada, e deve ser feita no mínimo duas vezes. A lavagem pode ser feita dentro da própria batedeira, após colocar a quantidade de água necessária. Fecha-se a batedeira e deixa-se girar algumas vezes. Após o escorrimento da água, efetua-se novas lavagens até que a água saia limpa. A salgra-manteiga. É uma etapa opcional, mas apresenta as vantagens de conferir o melhor sabor à manteiga e de também ajudar na conservação. A quantidade de sal a acrescentar varia entre 2% a 6%, pois depende da classificação, ou seja, se for do tipo extra ou de primeira qualidade ou de segunda. Maxlage. Nessa etapa, os grãos de manteiga são amassados até formar uma massa homogênea e elástica, juntamente com a retirada do excesso de água. Essa operação é feita no maxador, que normalmente está conjugado com a batedeira. Caso a maxagem seja feita de forma incompleta, haverá um excesso de água, facilitando o desenvolvimento de micro-organismos contaminantes. Por outro lado, se a maxlage for excessiva, dará à manteiga um aspecto gorduroso, além da retirada da água, fazendo com que caia no rendimento. A temperatura deve estar em torno de 12 a 14 graus Celsius, pois se for maior, a manteiga ficará muito mole aderindo às paredes do equipamento, mas se estiver abaixo, tornará difícil o processo de homogenização da manteiga. O término é determinado fazendo uma pressão após um corte na manteiga. Se for observada a presença de pequenas gotas de água limpa, pode se interromper a maxagem. Outro indicativo é quando a massa da manteiga é presente uniforme e sem cavidades. Embalagem A embalagem é uma etapa importante, pois dará ao produto proteção contra micro-organismos e também protegerá contra luz, ar e aromas estranhos, além de ser importante na sua apresentação. Os principais materiais utilizados são o papel, que é utilizado quando o consumo for rápido, produto, pois é permeável ao vapor de água, ar e luz. O plástico, PVC, polietileno, que é mais vantajoso que o papel e a lata, que deve ser estranhada, pois esses garantem mais tempo de prateleira. O armazenamento Se a manteiga for consumida rapidamente, pode ficar na geladeira. Caso feito armazenamento prolongado, é recomendável ficar na temperatura de 0 a 4 graus Celsius, tendo uma validade de 3 meses. Depois do armazenamento, a manteiga chega na sua casa, onde você pode se fartar com essa maravilha da engenharia alimentícia. Vemos que um produto que aparenta de ser de produção simples, tem muita tecnologia envolvida para se assegurar a melhor qualidade e benefício para o consumidor. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei e de compartilhar com algum amigo que ama essa iguaria de todas as manhãs. Queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, pois atingindo a marca de 100 inscritos. Parece pouco, mas para mim é algo fundamental, que me motiva todos os dias. E é isso mesmo, eu te vejo em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo para você e tchau. E aí